Esse é o trem que vai! Esse é o trem que vai! Esse é o trem que vai! Para um lugar diferente! Esse é o trem que vai! Esse é o trem que vai! Para um lugar diferente! Onde o amor é permanente! Para um lugar diferente! Onde o amor é permanente! Mas pra você seguir viajar... O que é que eu faço? Não é preciso pagar passagem! Você paga a minha? Jesus Cristo já pagou! A passagem pra você! Vamos lá! O preço foi na cruz! Basta agora... Você crê! Você crê! Fiu! 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 Esse é o trem que vai! Fiu! 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 Para um lugar diferente, onde o amor é permanente, para um lugar diferente, onde o amor é permanente. Mas pra você, seguir viagem, não é preciso pagar passagem, Jesus Cristo já pagou. É a passagem pra você, e o Cristo põe lá comigo, basta agora você crer, você crer. Esse é o trem que vai, esse é o trem que vai. Esse é o trem que vai, esse é o trem que vai. Esse é o trem que vai, vai pra onde? Para um lugar diferente, onde o amor é permanente. Para um lugar diferente, onde o amor é permanente. Cristo é meu Sei que um dia vai voltar e virá pra me levar. Cristo é meu Sei que um dia vai voltar e virá pra me levar. Cristo é meu Cristo é meu Cristo é meu Eu sou Cristo é meu Sei que um dia vai voltar e virá pra me levar. Cristo é meu Cristo é meu Eu sou Cristo é meu Eu sou Cristo é meu Ele eu sou Ele eu sou Ele eu sou Ele eu sou Ele Ele eu sou Ele eu sou Ele eu sou Eu sei que o meu nome Ele está escrito Foi Deus que escreveu Como a Sua própria mão Hoje eu solto a voz e pra Jesus canta canção Com pena de ouro escrito está Com pena de ouro escrita está Meu nome lá no céu Com pena de ouro escrita está Com pena de ouro escrita está Meu nome lá no céu Da-n céu, existe um livro que imagino sempre bonito Eu sei que o meu nome nesse livro está escrito Mas foi deus que escreveu como a sua própria mão Eu já ouço a voz e pra gente canta falsão Com pena de ouro escrita está Escrita está, escrita está Com pena de ouro escrita está Meu nome lá no céu Com pena de ouro escrita está Escrita está, escrita está Com pena de ouro escrita está Meu nome lá no céu Com pena de ouro escrita está Escrita está, escrita está Com pena de ouro escrita está Meu nome lá no céu Com pena de ouro escrita está Escrita está, escrita está Com pena de ouro escrita está Meu nome lá no céu Tenho um palácio mais lindo que o sol Eu tenho um palácio mais lindo que o sol Eu tenho um palácio mais lindo que o sol No meu doce lar Contigo Cristo, contigo estarei Sim! Contigo Cristo, contigo estarei Sim! Contigo Cristo, contigo estarei No meu doce lar Se tu queres ir ao céu, aceita Jesus Já! Se tu queres ir ao céu, aceita Jesus Já! Se tu queres ir ao céu, aceita Jesus O bom Salvador Tenho um palácio mais lindo que o sol Eu tenho um palácio mais lindo que o sol Eu tenho um palácio mais lindo que o sol Eu tenho um palácio mais lindo que o sol Jesus Já! Se tu queres ir ao céu, aceita Jesus O bom Salvador O bom Salvador Bendito Cristo, contigo estarei Sim! Bendito Cristo, contigo estarei Sim! Bendito Cristo, contigo estarei No meu doce lar Claro No meu doce lar No meu doce lar Eu sei Eu sei E andar sempre na luz E confiar só em Jesus Vitória a Deus dará a mim Eu sei Vitória a Deus dará a ti Eu sei Vitória a Deus dará a ti Eu sei Eu sei E andar sempre na luz E confiar só em Jesus Vitória a Deus dará a ti Eu sei Vitória a Deus dará a nós Eu sei Sim, eu sei Vitória a Deus dará a nós Eu sei Eu sei E andar sempre na luz E confiar só em Jesus Vitória a Deus dará a nós Eu sei Eu sei Vitória a Deus dará a mim Eu sei Sim, eu sei Vitória a Deus dará a ti Eu sei Vitória a Deus dará a ti Soltar sim, eu sei Vitória a Deus dará a ti E confiar só em Jesus Vitória a Deus dará a nós Eu sei Vitória a Deus dará a nós Sim, eu sei Vitória a Deus dará a Deus Um, dois, três, só vocês Um, dois, três, outra vez Um e dois e três e vamos lá Um e dois e três quando são Os meus cabelos todos Eu não sei nem posso contar Mas eu não sei nem posso contar Puxa vida! Meus cabelos todos contou Pois ele me conhece Conhece bem Pois me ama e cuida de mim A vida se me diz Uma, duas, três, só vocês As espelhinhas todas Eu não sei nem posso contar Mas Deus não sabe bem Que bonitinha! As estrelas todas contou Toda chamou por nome O meu nome sabe também A vida se me diz Ei, Patrícia! Um, dois, três, outra vez Um, dois, três, só vocês Um, dois, três, outra vez Um e dois e três e vamos lá Um e dois e três quando estão O que? Os meus cabelos todos Então, eu não sei nem posso contar Eu não sei nem posso cantar Mas Deus sabe bem Puxa vida! Meus cabelos todos contou Quantos são? Pois ele me conhece Conhece bem Pois me ama e cuida de mim A vida se me diz Que amor! Uma, duas, três, três, todas O que? As estrelhas todas Eu não sei nem posso contar Nem eu Mas Deus sabe bem Que bonitinhas! As estrelhas todas contou Toda chamou por nome O meu nome sabe também A Bíblia se me diz Ei, Patrícia! Eu não sei a questão feliz ter Eu vim a lavar a Deus Eu não sei a questão feliz ter Eu vim a lavar a Deus Aleluia! Aleluia! Eu vim a lavar a Deus Aleluia! Aleluia! Eu vim a lavar a Deus Eu não sei pra que você veio Eu vim pra lavar a Deus Eu não sei pra que você veio Eu vim pra lavar a Deus Aleluia! 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 Eu vim, eu vim pra lavar a Deus Aleluia! 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 Eu vim, eu vim pra lavar a Deus Eu vim, eu vim, eu vim pra lavar a Deus Eu não sei pra que você veio Eu vim pra lavar a Deus Eu não sei pra que você veio Eu vim pra lavar a Deus Aleluia! 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 Eu vim, eu vim pra lavar a Deus Eu vim pra lavar a Deus Aleluia! Aleluia! Eu vim pra lavar a Deus Aleluia! Aleluia! Eu vim, eu vim pra lavar a Deus Eu queria que este mundo Parasse pra mim ouvir Grandes obras Deus faria Muitas almas ganhariam Grandes obras Deus faria Muitas almas ganhariam Mas eu sei que é impossível Fazer o mundo parar Puxo um rato para outro Todos estão manda Mesmo assim eu vou cantando Até meu Jesus soltar Eu queria que este mundo Tivesse amor por Jesus Bem assim como eu tenho E levasse a sua cruz Bem assim como eu tenho E levasse a sua cruz Mas eu sei que é impossível Fazer o mundo parar Puxo de um lado para outro Todos estão manda Mesmo assim eu vou cantando Até meu Jesus soltar Mesmo assim eu vou cantando Até meu Jesus soltar Tá vizinho era tão pequeno assim Só cuidava o rebanho de seu pai Portilho já apareceu um dia e fim Mas o Davi vinha ao seu encontro Vai Veja que é muito avizinho Era tão valente assim Esse irmão não tinha armas Mas venceu um urso Enfim E essa força novamente o empolgou Quando o bravo leão para mim Apareceu E o rebanho que cuidava em seu Livrou Matando-lhe é uma sim Ele cresceu Veja o segredo que ele guardava em seu ser Lá no campo trabalhando Lá no campo trabalhando Preferiu com Deus viver Mas um dia Contra o grande Filisteu Com uma funda e cinco pedras Sem temer Que vem o amém do Senhor Jesus E o inimigo apavorado Então correu Veja o que Deus lhe concedia Forças pra vencer Mesmo estando em perigo Nada tinha o que temer Pois confiava no Senhor Nada tinha o que temer Pois confiava no Senhor Nada tinha o que temer Pois confiava no Senhor Seu Deus Pois confiava no Senhor Seu Deus Música Há um lugar para todos Se na família de Deus Muito amor e felicidade Há um lugar para você Há um lugar para todos Se na família de Deus Muito amor e felicidade Há um lugar para você Se você está triste sozinho Há um lugar para você Venha cantar comigo a canção Vem pra família de Deus Música Venha cantar comigo a canção Vem pra família de Deus Música Há um lugar para todos Se na família de Deus Muito amor e felicidade Há um lugar para você Há um lugar para você Há um lugar para você Música 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 Música